A CPI, ela não é um tribunal. A CPI, ela não tem o poder de julgar, nem condenar e nem absorver ninguém. A CPI é tão somente um instrumento de investigação, que ao final do trabalho, encaminhará as suas conclusões para o Ministério Público, poderá encaminhar para as Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, Tribunais de Contas, etc. Portanto, invocar a questão da suspeição de quem quer que seja, especialmente do relator, na minha avaliação, é equivocado, até porque o relatório a ser apresentado tem que ser aprovado pela maioria dos senadores. Nós já tivemos CPIs aqui em que o relatório que foi aprovado foi um relatório feito por alguém que contestava o relatório original. Então, eu entendo que não cabe qualquer tipo de questionamento aos supostos futuros relatores. Primeiro, porque ainda é uma suposição. E segundo, porque, na minha compreensão, seria uma visão de restringir as prerrogativas que o parlamentar tem de exercer plenamente o seu mandato.